Olá, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a professora Tamiris, vou continuar com vocês, ministrando a aula de Geografia do nono ano. Essa é a nossa aula de aula número 5. Nós já vimos muita coisa, né? Eu sou da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino. Vamos recapitular, vamos tentar relembrar o que foi que a gente já viu. A gente começou a ver sobre a questão das minorias e minorias étnicas. Nós tivemos uma aula falando sobre a questão do que é uma minoria, tentando entender sobre elas. Vimos também sobre a questão da Ásia, foram três aulas sobre o continente asiático. E isso nós vimos até meio superficialmente sobre o continente asiático. Já que nós estávamos falando do maior continente do mundo, do continente mais populoso que ocupa, que tem, né? 59% da população mundial. Nós falamos sobre a China, que é a maior população mundial. Falamos sobre a economia. Nessa nossa aula, nessa nossa quinta aula, né? Nós vamos ver sobre algumas coisas. Vamos voltar um pouquinho. Não sei se vocês lembram, meio difícil lembrar, né? Que tem um tempo que a gente está em casa, mas nós vimos sobre a questão da Europa. Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação falando sobre o continente europeu, falando sobre a visão da Europa, do mundo e nós vamos ver sobre como é feita essa divisão, tá ok? Primeiro a gente tem que pensar e a gente vai pensar, né? sobre o fato de regionalizar. Nós vimos isso quando nós falamos do continente asiático. O continente asiático é dividido em regiões. Mas para que regionalizar? Novamente, para que eu vou regionalizar? Tudo é regionalizado. Quando eu estou falando do mundo, o mundo é dividido em regiões. Por exemplo, norte, sul, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental, hemisfério ocidental. É dividido em seis continentes. Que a gente tem que lembrar que a Antártida é um continente. Por mais que não more ninguém lá fixamente, não tem uma moradia fixa. As pessoas passam o tempo na Antártida. Ainda assim, é um continente. Nós temos a África, América, a Oceania, a Europa. Antártida, né? E eu esqueci de falar da Ásia, que é o que nós vimos nas nossas últimas aulas. Então, existem essas regionalizações. Mas uma regionalização que nós escutamos muito é a regionalização entre oriental e ocidental. O que é que é oriental e o que é que é ocidental? Se nós formos para a divisão da geografia, utilizando a linha de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich. Na nossa fotinho, eu vou ter de azul o que é ocidental e de vermelho o que é que é oriental. Então, essa é uma das definições. Tudo que está de azul é considerado ocidental. Tudo que está de vermelho é considerado oriental. Mas isso é baseado no meridiano de Greenwich. Mas será que é desse oriental e desse ocidental que nós escutamos falar com tanta frequência? Se nós formos pensar, nós somos considerados ocidentais, né? Nós nos consideramos ocidentais. Nós falamos que somos ocidentais. Nós temos uma cultura ocidental, mas será que outros países nos consideram ocidentais como nós nos consideramos? O que será que é a visão, por exemplo, da Europa do que é oriental e o que é ocidental? Se nós observarmos esse nosso mapa, tudo que está em azul é ocidental e tudo que está em vermelho é oriental. Mas lembra, é uma visão eurocêntrica. O que essa visão eurocêntrica diz para a gente? Diz que os Estados Unidos é ocidental, diz que o Canadá é ocidental, que a Austrália é ocidental. Mas por que o Brasil não é tão considerado assim ocidental? E essa divisão, ela vai acontecer. Ela vai acontecer na visão eurocêntrica de que os países, no caso dos Estados Unidos é um país ocidental, de que a Austrália é um país ocidental, mas que não necessariamente o Brasil é considerado um país ocidental. E países orientais, é o Oriente Médio, é a China, é a Índia, o Japão, são países considerados orientais. Muita coisa que a gente vê, muita coisa que a gente estuda é baseado na visão eurocêntrica. E a gente já falou sobre isso. Eu, por exemplo, quando eu vejo o mapa, diretamente eu olho, bem no meio, eu tenho a Europa. Aí eu tenho os Estados Unidos de um lado, eu tenho a parte da Ásia do outro, mas quando eu olho, eu identifico, eu sei onde é que fica a Europa. Isso porque a gente tem a visão eurocêntrica. E essa visão eurocêntrica, ela dividiu o mundo em velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. Isso ignorando completamente que já existiam civilizações, por exemplo, aqui na América existiam os maias, os incas, os astecas, ignorando completamente que existiam outras civilizações. O velho mundo era considerado a Europa, uma parte da Ásia e uma parte da África. Lembrando que o Egito fica na África. Então, ele era considerado velho mundo. Então, nessa parte eu tenho o velho mundo. A parte que foi conquistada primeiro, que foi que os portugueses, os espanhóis, os europeus chegaram primeiro, foi considerado o novo mundo e a última área a ser colonizada, que é o caso da Oceania, foi chamada de novíssimo mundo. Então, eu vou ter essa divisão que é uma visão eurocêntrica entre velho, novo e novíssimo mundo e que ela, como eu já falei, ela ignora a presença de qualquer habitante que já existisse nesse local, tá ok? Quando a gente está falando de Europa, quando nós vamos falar de Europa, Europa é um continente pequeno, não é um continente gigante, apesar de que a Europa, ela se une à Ásia e ela se torna a Eurásia. Então, Eurásia é gigante, mas a Europa, ela é um continente pequeno. Por mais que seja muito populoso, porque é um continente muito populoso para o pequeno, para o espaço de terra ser pequeno, ele é muito populoso, mas ele forma com a Ásia, a Eurásia. Não existe uma divisão como existe, por exemplo, da Europa e da América, que tem o oceano no meio, não. Existem os montes rurais que fazem essa divisão na Rússia, na verdade, entre a parte europeia e a parte asiática, mas não existe uma divisão. A terra, ela é toda ligada, ela está toda interligada, é uma mesma faixa de terra. Quando estamos falando da Europa, a Europa, mesmo sendo menor que a Ásia, mesmo sendo bem menor do que a Ásia, ela também é dividida em regiões. Eu também vou ter a regionalização da Europa. Eu tenho diversas regionalizações diferentes. Eu tenho regionalizações na qual a Europa são seis regiões diferentes. Essa que nós vamos ver, essa que nós vimos na nossa apostila, ela definiu a Europa em três regiões diferentes, que é a Europa do Norte, a Europa Norte, a Europa Oceânica e Continental de Planícies e a Europa Montanhosa do Sul. Foi resumida a três regiões diferentes e cada uma dessas regiões, elas estão unidas por características em comum. E são essas características, como por exemplo, o clima em comum. Se eu for falar da Europa Norte, eu estou falando de climas polares. Se eu for falar, por exemplo, da Oceânica, eu tenho climas temperados. Se eu for falar da montanhosa, então é diferente não só a formação de relevo, mas também a formação climática, quando nós estamos falando dessas regiões. Um outro fator conhecidíssimo sobre a Europa é a presença e a existência da União Europeia. O que é a União Europeia? É a União de 28 países dos 50 que compõem a Europa em um bloco econômico. Lembra, a União Europeia eu tenho várias coisas, além de ser um bloco econômico, eu também tenho a liberdade. Por exemplo, uma pessoa que é de Portugal, ela pode ir para a Alemanha sem precisar de visto. A mesma coisa acontecia, não sei se ainda se aplica, tá? Mas aos brasileiros, se eu entrava em Portugal, eu não precisava de visto para ir para a França, eu não precisava de visto para ir para a Itália, para ir para a Espanha. Eu tinha livre circulação dentro da União Europeia. Nesse nosso mapa, ele está um pouco antiguinho, porque ele ainda mostra lá o Reino Unido. O Reino Unido saiu da União Europeia, não faz mais parte da União Europeia, tá? Ele fez o Brexit, que foi a saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da União Europeia. E é um processo que já está acontecendo desde 2016. Mas acredita-se que esse ano finaliza, esse ano eles saem da União Europeia. Mas falando também da Europa, é um continente que eu tenho uma das histórias mais antigas, mas eu também tenho a presença de muitas disputas. No nosso mapa, na nossa próxima, no nosso slide, ele tem lá um símbolozinho. Todo símbolozinho que aparecer é um símbolo de um conflito. Seja conflito por independência, seja conflito por religioso, mas todos esses locais são locais que estão passando por uma situação de conflito. Conflito armado? Não necessariamente. Mas são regiões de instabilidade. Eu acho que a maioria de vocês gosta de futebol. Quem gosta de futebol já ouviu falar de Barcelona, claro. Barcelona fica numa região chamada Catalunha. A Catalunha, ela luta há anos pela sua independência. Ela luta para se tornar um país independente. Dentro da Espanha, eu tenho diversos grupos que lutam pela sua independência. É o caso do País Básco, que é um dos mais famosos que tem. O País Básco, ele não se identifica enquanto pertencente à Espanha, né? Que eles estão na região da Espanha e não se identifica enquanto pertencente à França. Eles também estão próximos à França. Eles se identificam como um país independente, mas ainda assim eles nunca conseguiram a independência deles. Eles têm língua própria, cultura própria, história própria, mas ainda assim eles não conseguem a sua independência. É um país, que é o País Básco, mas pertence à Espanha. Eu vou ter outros conflitos, por mais que não existam mais conflitos efetivos nos dias atuais, como é o caso do País Básco. O País Básco já teve conflitos armados, mas hoje em dia existe um processo de paz entre o País Básco e a Espanha. Mas eu tive outros conflitos, como é o caso da Irlanda. A Irlanda passou por um processo de conflito com a Irlanda do Norte, um conflito baseado em questão religiosa e eu tenho diversos outros conflitos. Eu tenho um conflito na região balcânica, espero ter dito certo o nome. Eu tenho conflitos na região da Rússia, né? São diversos. Na verdade, na região da Rússia, região próxima à Rússia, regiões que eram antigamente, né? Era a União Soviética. A frequência de conflitos é muito maior, exatamente por quê? O que aconteceu quando a União Soviética se tornou, deixou de ser Rússia e passou a ser a União das Repúblicas Sociais Soviéticas? Eles começaram a anexar diversos países ao seu território. Quando anexou, ele ignorou completamente que eram grupos diferentes, que eram ideias diferentes, que eram pessoas, né? Com governos diferentes e colocou tudo no mesmo bloco. E esse mesmo bloco começou a se fragmentar a partir de 1991. Com essa fragmentação, surgiram diversos países na Europa. Não só na Europa, na Ásia também, tá? Mas na Europa surgiram diversos países e até hoje existem várias regiões que lutam pela sua independência de uma área próxima, certo? Nessa nossa aula, nós vimos sobre a questão da Europa, que é um continente que boa parte das divisões que nós conhecemos, são divisões baseadas no pensamento europeu, seja essa divisão em oriental e ocidental, seja a divisão de velho, novo, novíssimo mundo, são pensamentos europeus. Nós vimos sobre a questão da Eurásia, né? Que é a União da Europa e da Ásia, que fazem parte do mesmo bloco de terra. Claro, na nossa apostila, tá falando muito mais certinho, tá falando muito mais, com muito mais detalhes sobre o continente europeu. Nós já vimos em outras aulas sobre o continente europeu, mas nós demos uma continuidade. Nós vimos sobre a questão da União Europeia, que é um bloco econômico importantíssimo no mundo, mas principalmente para os europeus, mas é um bloco muito importante. Sobre os conflitos, é uma região que existem diversos conflitos há muitos anos, conflitos esses que não sabe se ele vai terminar quando, mas provavelmente vai quando esses países conseguirem a independência deles, se conseguirem, certo? E nós vamos continuar nas nossas próximas aulas. Nós vamos ver sobre características de conflitos também, que acontecem na Ásia, por mais que nós já tenhamos visto. Nós vamos ver sobre a Oceania, até na Oceania existe conflito? Existe. Nós ouvimos falar pouco sobre a Oceania, né? Nós vamos falar na nossa próxima aula sobre a questão da Oceania, tá? E eu quero lembrar para vocês, façam a atividade do portal, não esqueçam, tá? E caso você não tenha acesso à internet, caso você não tenha como fazer, vá até a sua escola, busque a atividade, responda e devolva. Responda toda, que eu sei de gente que não está respondendo tudo, está respondendo só umas questõezinhas e está devolvendo. Responda tudo, vocês têm 15 dias para fazer, tá certo? Lembrem-se dos cuidados básicos de usar máscara, de sempre higienizar as mãos. Vamos cuidar da gente, vamos cuidar de quem nós amamos, tá certo? Eu sei que vocês estão com saudade da escola, muito mais para conversar, mas estão com saudade da escola, também estou com muita saudade dos meus alunos e espero encontrá-los em breve todo mundo saudável, tá certo? Até mais! Tchau!